No fundo de um copo bebido com uma água Embalando o medo que me fere a alma No fundo da vida canso o meu olhar Vendo a tua imagem tão longe de mim Revejo a partida, anseio voltar E mato a distância que não tem mais fim Revejo a partida, anseio voltar E mato a distância que não tem mais fim E mato a distância que não tem mais fim No fundo do tempo que mata a tristeza Vejo esvoaçar a ave do amor E faço do vento a minha certeza Se o vento mudar acaba-se a dor E faço do tempo a minha alvorada Sonhando a chegada da ave do amor Sonhando a chegada da ave do amor E faço do tempo a minha alvorada Sonhando a chegada da ave do amor 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 Obrigado.